Para com essa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra o teu ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu lhe digo Me liga toda hora pra saber onde é que eu estou No futebol com os amigos ou entre o lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Para com essa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra o teu ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu lhe digo Me liga toda hora pra saber onde é que eu estou No futebol com os amigos ou entre o lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ciumenta, para de ser tão ciumenta